Música Cerca de mil trabalhadores terceirizados do estado protestaram em frente ao prédio da governadoria no CAB na manhã desta quarta. A triste situação continua. Salários atrasados há dois meses, não pagamento dos vales transporte e alimentação, sem plano de saúde, além do não recolhimento do FGTS. Música Pedindo respeito, dignidade, porque o salário é digno. O que precisamos é a gente pedir respeito e é por isso que esse movimento hoje é aqui. O governo que permite corte de salário, o governo que permite que os trabalhadores não recebam fim. Não dá para a gente aceitar um negócio desse. Não dá para que a gente possa defender um projeto em que os trabalhadores e os trabalhadores fiquem sem receber salários. Empresas como HD, CIC, Sandys, LC Staff, entre outras, continuam dando calotes. Com a mesma resposta de sempre, a Secretaria de Educação disse que estará notificando oficialmente as empresas que apresentam irregularidades. Enquanto isso, pais e mães de família continuam em dificuldades. Eu estou com minhas férias sem receber TIC, vale transporte e o meu salário do mês. Saio de férias, retornei e não recebi nada, até o dia de hoje. Trabalho na Saltua há três meses sem receber, sou pai de família, sem a gente no colégio fica difícil. A secretaria, a professora, o diretor fica forçando a gente a trabalhar, forçando mesmo. Se a gente não for trabalhar, isso quer descontar. Como é que a gente vai trabalhar sem salário, sem transporte, a três meses, sem férias. Eu mesmo saio de férias desde setembro, desde setembro que eu não recebo nada. Então fica difícil trabalhar dessa forma. Representante da categoria, o vereador Suíca, conversou com nossa reportagem. Bom, é porque eu acho que, não falando do governador, mas os secretários que são escalados para que possam resolver essa situação, ou eles estão de má vontade com o governo ou são de extrema competência. Porque quando se trata de prender sindicalista, quando se trata de oprimir, eles são muito bons, como aconteceu no caso do Sindilim. Então, se os trabalhadores estão aqui hoje, mais uma vez, é pura incompetência dos secretários, e principalmente a secretaria institucional, que é incapaz de descer para dialogar com esses trabalhadores ou escalar uma comissão que possa resolver. Então eu acho que está faltando, isso é má vontade dos secretários que foram escalados pelo governador para tratar desse assunto. Ana Angélica, coordenadora do Sindilimp, disse que não está com pressa e não deixará a governadoria até que os trabalhadores tenham seus salários pagos. Não tem hora para acabar. Eu não estou com pressa, os trabalhadores têm 60 dias sem receber, mas um dia não tem problema nenhum. A garantia que eu vou dar, a gente só sai daqui com tudo resolvido. Os dois salários, transporte, alimentação, férias. Então não tem tempo. Você já presenciou que a gente ia dormir aqui no final do ano. Eu não tenho pressa. Timóteo, você sabe que eu fui vítima disso. Fui jogada dentro de um camburão, eu, companheiro Edson, quem foi o responsável, não precisa dizer mais nada. Então a sua secretaria, que foi criada para nos dar esse suporte e que não dá. Aí a responsabilidade é dela. A gente está aqui cobrando o nosso governador, porque eu acredito que é a única pessoa que vai definitivamente resolver esses problemas. Eu quero ganhar dinheiro! Eu quero ganhar dinheiro! Eu quero ganhar dinheiro!